Música Temos aqui a Joana Pianista, estou a brincar contigo É, é, querias Eu coloquei o teu nome no Google Tu já povoaste quase toda a primeira página À exceção do primeiro resultado Exato Tudo o resto, acho que ela está lá para baixo Numa das últimas entradas A única coisa que tens de conquistar atualmente É a primeira entrada E a Wikipédia, não é? Já é verdade a Wikipédia Um dos teus calcanhares daquilos É, claro Eu sinto que só consegui Quando chegar à Wikipédia Que é quando alguém perder duas horas do seu tempo A escrever quem é que eu sou E até porque isso me iria facilitar muito As minhas questões existenciais Porque também gostava de saber quem é que eu sou Ah, ok Para poupares possivelmente a entrapia Claro Caso a página esteja bem elaborada Sim Finalmente sei quem sou Não preciso Olha, sei quem sou Sei que sou incrível Porque uma pessoa quando escreve um artigo do Wikipédia Em princípio não diz Bem, o trabalho deste senhor era terrível Porque senão também não iria escrever É uma espécie de oposto aos comentários do Facebook Será que há uma página do Wikipédia que se mantenha nesse tom? Pá, nunca vi Não sei Talvez de um Hitler Mesmo assim, acho que não Fala num tom elogioso Não estou a ver É pá, o gajo foi um bandido Uma besta, um estafermo Não sei Depois se calhar dependerá da interpretação que nós daremos a algumas palavras Não é? Como ditador Egocêntrico Esquizoide Sim, eu percebo que há uma espécie de fluidez na interpretação das palavras Mas, por exemplo, essa ditadora Precisa de um contorcionismo gigante para torná-la uma palavra boa Claro Eu acho que devíamos mudar isso, Roberto Devíamos ir para a Wikipédia E acrescentar o lado negativo das pessoas Que é para transformar essa enciclopédia online numa coisa mais verosímil Sejamos honestos, assim é parcial Eu acho que há mais ou menos essa tendência nas redes sociais Mas associado a isto Há uma espécie de curadoria Eu vou-te mostrar o meu lado mau Mas eu vou evitá-lo para ser só este lado mau Consoante os trendes Nunca mostra realmente Tem para ser um fuminho da realidade Se tu mostrares apenas alguns defeitos As pessoas pensam bem, que genuíno E não vão à procura do resto que é cocó, não é? Por acaso também tem alguma comissão com esse termo do genuíno Ainda mais nos tempos que correm É impossível ser genuíno A partir do momento que está um mau objetivo à tua frente Tu estás na tua vida Assim que se apresenta uma câmera à tua frente E tu tens a certeza que está uma câmera à tua frente A tua pose modifica-se Pode ser uma pose para a treinada Ou uma pose de desconforto Tu deixas de ser aquilo que és Mas para, Roberto Mas aí posso contra-argumentar Dizendo que nós somos um ser em relação Ou seja, nós temos uma multiplicidade de papéis Que todos juntos darão origem ao nosso lado genuíno Eu, falando de mim Que é aquilo que eu faço Quando estou em frente a uma câmera A minha persona também faz parte de mim Portanto é um lado genuíno Porque eu projeto uma idealização Daquilo que gosto de ser nesse contexto E isso diz muito sobre a minha pessoa Poderá eu não haver a arte Da parte da pessoa que a recebe De descodificar algumas coisas, não é? Mas isso já depende da sensibilidade Da educação da pessoa no assunto Mas eu só mostro aquilo que sou Ou que quero ser Mas que isso também revela muito o mundo Revela A minha preocupação é Até que ponto Parece-me que todas estas questões Sofrem de um problema Que todos estes conceitos São uma espécie de gêmeos chimeses Seja isso que tu disseste Seja a obra e o artista Há uma relação E quando tu tentas separar A não ser que sejas um médio Um médio Liguei com aquele tema de há pouca hora Sejas um cirurgião Altamente treinado E mesmo assim duvido É que consegues realizar a operação Perfeitissimamente E consegues separar uma coisa da outra Mas porquê separar? Para tu compreenderes uma coisa Ou seja, tens de definir bem os limites Estar aberto à falta deles Também, também, também Eu acho que lá está Isto... Obrigada Estou a agradecer Terem-me passado de droga neste momento Tabaco, vá Não vai ficar imagem por isso Sim, acho que ele restava de bloco, Sérgio Eu sinto que nós, seres humanos A maior parte de nós Temos necessidade de etiquetar De controlar De definir limites Mas eu acredito E é isto que define várias personalidades A nossa diferença de opiniões E de necessidades Eu acredito que essa limitação É isso mesmo É uma limitação Acho que tudo Da mesma perspectiva que Filosoficamente A realidade É uma multiplicidade De perspectivas Que está sujeita Às experiências pessoais Portanto, não existe Efetivamente Um plano Absoluto E completamente transparente Porque está sempre sujeito À nossa natureza Portanto, esse conceito De autenticidade E de genuidade No inidade Tem que estar sujeito A essa aceitação global Do que é que é uma pessoa Diria Nós somos tudo E eu não quero passar isto Para um namasté Mas acho que é isso Aquela pessoa ser falsa A própria falsidade Daquela pessoa Dá-nos hints Dá-nos pistas Dá-nos tudo Não acredito muito Nessa quadratura Que é vantajosa Atenção Para muitas coisas Fico sempre com um pé atrás Quando alguém Se define como autêntico Até porque não sei Se a pessoa mesmo que queira Consiga resgatar Isso de si próprio Até para nós próprios Somos desconhecidos Mas essa é a questão Somos todos autênticos Em todas as circunstâncias É isto que eu estou a defender Percebes? Uma pessoa que se fina Por exemplo Eu só me apercebi Que passava para os outros Como uma pessoa autêntica Quando o meu melhor amigo Que tinha eu para aí Que é 20 anos Disse Pá, tu és muito Tu és muito És genuína Aquilo que és comigo Eu sinto que é aquilo que és Com as outras pessoas E eu comecei-me a perceber Que a minha ausência de filtros Dá essa perspectiva De que eu sou genuína E eu sinto que sou Não por passar tudo aquilo que sinto Ou aquilo que eu tenho consciência Que vivo ou que sinto Mas sim por causa disso Que é Se estivermos atentos A tudo aquilo que nos rodeia Não é? É tudo genuína A sua maneira A limitação está na nossa Incapacidade de percepção Ou de presença Portanto Mas calhar estou a andar em círculos Que é uma característica minha Que é repetir-me formas diferentes É a tua e dos tubarões Assim que vêem sangue Começam a andar às voltas Depende do tubarão Estás a pensar Sardinha Tubarão-limão É carnívoro Deve ser, não é? Não sei Se calhar é só a vegetariana E a parte do limão Coitado Mas se não for É um erro no nome É um desperdício É um desperdício Se no oceano Realmente os peixes Chamarem-no De peixe-limão Na escola das sardinhas Um peixe-limão Em princípio Não nos dá de comer E em contato São os melhores amigos da malta Por exemplo O peixe-palhaço E aqui passamos para a comédia Se calhar o peixe-palhaço Sofre também De problemas de autoestima Exato E o peixe-balão De estar sempre A ser criticado Pelo seu excesso de espaço O peixe-balão Já te consigo dizer Não é que és tudo O peixe-balão Mas reconheço Alguns méritos Tem ali várias coisas Que o fazem único O veneno É um dos venenos Mais poderosos Está articulado Para a defesa O próprio inchaço Deve ser para Assustar os outros Portanto É só um coping mechanism E isso até Podíamos transplantar Até para Para a humanidade Para a questão Da autenticidade Não sei se é para a autenticidade É um mecanismo de defesa Quase todos os animais Quando se julgam pequenos Em situações de confronto Há simulações Eu agora pareço maior Os pássaros Abrem as asas Há pássaros Que têm glândulas Que ficam Incham E o peixe-balão Incha E de facto É isso Que o ego É em muitas situações É um mecanismo de defesa Claro O complexo do homem baixo Que tem alguma tendência Para ir para macho alfa Os caniches Que ladram muito alto E que parecem Querem levar pontapés Acho que é essa A missão deles Sermos comediantes Também Acho que tem a ver Muito com isso A questão de Queremos estar em palco Não só pela própria Arquitetura do mesmo Não é? Nos eleva um pouco O facto de estamos A falar de um Para muitos É compreensível Mas aí também Um sítio Se analisássemos só Do ponto de vista Da defesa É um lugar muito estúpido Para uma pessoa se colocar Tens esse lado Da força Ou da simulação da força Mas não há sítio mais Onde a vulnerável Não há sítio mais vulnerável Que aquele Mas isso É nível interior Desculpa estar a interromper-te Estás a vontade Mas também tem a ver Com o legzinho Que poderás estar a ver Aqui na comunicação Ou na minha cabeça Também é possível Mas tu vires bem A vulnerabilidade Existe mais Para a avaliação Que tu fazes Do teu próprio trabalho Pode ser uma coisa Muito intensa Para a nossa autoestima Agora Quando estamos em palco E estamos em completo controle Daquilo que nós estamos a dizer Que no meu caso Não existe Porque às tantas Entrou ali Num modo Completamente Maníaco E a maior parte das vezes Quando sai do texto Não faço a mínima ideia Do que é que aconteceu Quando saí de palco Daí também gravar As minhas atuações É uma coisa vulnerável Mas seria mais vulnerável Se fôssemos sem base Não é? Sem um texto Sem ter havido Um pensamento antes Seria muito mais difícil Se pegássemos Em nós Subíssemos a palco E Bom Boa noite Percebes? Eu acho que é aí Que está a vulnerabilidade Depois da Nossa avaliação Da situação Se formos um comediante Cheio de nós Que não conheço muitos E que aí lá está Pode ser um coping mechanism É difícil Chegarmos a casa E termos uma noção Daquilo que nós fizemos Por isso acho que A questão da vulnerabilidade É clara Mas que existem fatores Que atenuam isso E que nos dão Algum controle Do conteúdo Pelo menos E da forma Há aqui um elemento De insanidade A ideia Já pintada Por vários pensadores E filósofos É que o homem Contemporâneo Foge da vulnerabilidade E tudo o que é compromisso De tudo Um jogo de máscaras Ao subir ao palco O comediante Ou o artista Tem a ilusão A ilusão Que vai controlar a cena Essa luta desigual De um contra muitos E entretanto Tinha aqui uma ideia E varreu-se-me Mas não devia ser Nada de importante Tens de olhar menos Para a câmera Que a minha beleza Tem esse efeito É estonteante Certo Eu percebo Olha mais para a tua cama Cheia de livros Tu puseste aí os livros De propósito Não foi? Não tens uma estante Atrás de ti Então pensaste Bem, tenho aqui uma cama Que vou ser patrocinado Pela U Tenho de pensar nisso Estão aqui porque Além das estantes Pensei Ninguém dorme nesta cama Então porquê não Já que a Joana Faz Concelos Pode dar uso Aos objetos De formas Estapafúrdias Porquê que eu não Sim Fazer uma instalação De capas Da letra capa Nem é da capa dos livros Com aquele senhor Do urinolo A arte Nasce a partir do momento Que tiras uma coisa Do seu sítio canónico Assim que tiras uma coisa Do seu sítio canónico Ou um museu Ou algo Que se aparenta um museu Começa a ser arte Mas olha Pegando no teu pensamento Há pouco Estavas a falar Sobre o pensamento De vários filósofos Relativamente à multiplicidade De papéis Que nós representamos Não sei É porque não era importante Amiga O que é que vários filósofos Sabem sobre isto? Já sei para onde é que ia Outra ideia Que me estava a ocupar a cabeça Esta tentativa do controle Que está presente Em muitos filmes Livros Sobretudo quando São filmes de ficção científica Vamos tentar imitar o homem Westworld, não é? Acho que é Não vi, não vi Mas há outras Qualquer filme de ficção científica Há esta tentativa de Vamos simular num robô Ou numa máquina Aquilo que o homem é E a conclusão a que chegam é Há sempre qualquer coisa que foge Aquilo que pode acontecer em palco Tens uma arquitetura Um guião E há qualquer coisa que foge Aquilo que acontece, por exemplo Em regimes de intensidade Como é, por exemplo A paixão Por muito que queiras o controle Sai sempre fora do molde É sempre outra coisa Sim, isso faz parte Da nossa natureza, não é? E jogar os filósofos Não era necessário Muitos seguem esta ideia De que o homem Afasta-se tudo o que Da vulnerabilidade Vulnerabilidade também Por consequência Mas foge do regime Imprevisível Tudo o que é imprevisível Assusta-nos Pensando na economia Mais ou menos Isto que acontece Nós temos a ilusão Do controle Pomos o mundo Em folhas de Excel E o mundo é isto Acontece um evento Que não está programado Nas folhas de Excel Ui O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Um exemplo prático As primeiras vagas da pandemia Está controlado Está controlado Ai foda-se Já perdemos o controle Certo Nós temos as folhas de Excel Que nos ajudam Para episódios Que temos algum conhecimento Mas assim que entramos No domínio das grandes questões No domínio da natureza Para tirar o carregador Do computador Mas estou-te a ouvir De remamentos de cru Dessas coisas Que o homem inicialmente Está tudo controlado Está tudo controlado Até podemos ir Das grandes esferas Para as pequenas esferas Entras numa repartição pública Uma das frases Que mais me assusta É quando me dizem Não precisa de se preocupar Porque é a partir desse momento Que eu sei que me vou preocupar Porque sei que nada está controlado Mas é assim que o ser humano Está programado Não é? Nós Nosso próprio corpo Nossa cabeça Separando as duas coisas Nós queremos aprender Precisamos de aprender Com o perigo E daí haver tantos triggers Que hoje em dia Despletam ataques de ansiedade Ataques de pânico Até porque está na nossa Própria biologia Não é? Aprender Para depois nos salvarmos E portanto A imprevisibilidade Significa Que não temos Aprendizagem suficiente Para Perceção Que temos previsibilidade Suficiente Para lidar Com uma determinada situação E daí a nossa Necessidade de controle Que até O nosso despedimento Consciente Dessa necessidade de controle É um controle per se Não é? Não Eu não controlo nada Não sei o que Ou seja Estamos a controlar A nossa necessidade de controle Sobre a imprevisibilidade Não deixa de ser interessante É interessante Mas também É nocivo O que é verdadeiramente humano Só acontece na fruição Tu tens de estar Todo num ato Se desdobras Estás a fruir de uma coisa E estás a pensar Sobre aquilo que estás a fruir Não estás inteiramente naquilo Este desdobramento Ou seja Faz-te experienciar Uma determinada coisa Pela metade Isso também é outra coisa Que eu gosto de Pensar sobre ela Que é Eu não Como é que eu tenho de explicar Não quero ser contracorrente Nem nada do género Mas eu sou muito Suscetível A coisas E portanto Tenho desenvolvido Muito o meu espírito Crítico Para não entrar Em seitas E em correntes Atuais Mas achas que tens Algumas características Em que podiam fazer-te Resvalar para uma seita Ah, sem dúvida Para particularizar Eu não vi o documentário Até ao fim Aquela seita Que estava à volta do osso Essa não Porque as pessoas Estavam vestidas De forma esquisita A partir do momento Mas depois espiam-se Logias Havia essa parte Sim, sim Mas essa parte é fixe Mas a partir do momento É que eu sinto Que há uma institucionalização Ou uma uniformização De, por exemplo De comportamentos físicos Ou de roupas Eu aí consigo A perceber-me Que estou numa seita Mas aquilo que eu estava a dizer É essa questão Do mindfulness E da presença A velocidade De pensamentos Ou A ideia Que existe atualmente Que se nós estivermos A 100% Numa situação É porque estamos A vivê-la por metade Eu aqui desafio Um bocadinho também É que pensemos Que nós estamos A viver a situação À nossa maneira Que pode não ser A situação Mais proveitosa Para nós No sentido em que Talvez nos façam mal Os nossos pensamentos Percebes Mas falando E pegando no assunto Há pouco Da autenticidade E tudo o resto Nós estamos A vivê-la à nossa maneira E o que é isso Não viver a coisa A 100% Eu percebo Eu percebo Mas quando és O fazedor De uma coisa E ao mesmo tempo O crítico Por força De termos Energia limitada Estás a pôr Energia num lado E energia no outro Se imaginarmos A existência Como uma dança É como se a cada passo Interrompesses Deixa-me lá Deixa-me lá ver Como é que foi o passo Deixa-me lá interpretar A dança Tem que ser fluida A dança De existência E porquê que isso Não é fluido Porquê que não é fluido Porquê que essas pausas E essas interpretações Também não fazem parte Do flow É isso que eu me pergunto De alguma forma De alguma forma Aquilo que estás a dizer É aquilo que define O homem do século XXI Nós somos Pessoas fragmentadas É tudo descontínuo Há blocos Paragens Blocos Paragens Blocos Paragens Mas não teremos Sempre assim Eu sinto que sim Não criámos aqui Um novo ser humano Pode estar tudo agudizado Mas eu sinto que faz parte Da natureza humana Compreendes E essa questão da dança É muito interessante Porque Estarmos à procura Ou estarmos a forçar Um rito Porque existe A noção De que tudo Tem de ter um princípio Meio e fim E que tem de ter Um arco de narrativa Previsível Isso é um bocado oposto Àquilo que nós somos Como seres humanos Nós não somos Uma autostrada Em frente Nós quanto muito Somos uma estrada nacional Temos buracos Temos defeitos Temos características Temos tudo E portanto Uma dança Eu associo a vida Mais a uma Se tiver que ser Uma dança contemporânea Em que existe A imprevisibilidade E existe Coisas menos Como é que eu ia dizer Perceptíveis À primeira Acharia interessante Se uma dança Também incorporasse Essas pausas Essas inseguranças Essa Tudo isso Percebes Porque isso sim É espelhar A verdadeira Natureza humana Agora Se for uma obra De arte E se o autor Ou o encenador Quiser transmitir Uma ideia Concreta Eu percebo Que sim Que tenha de haver Toda uma coreografia E sim É uma obra de arte Mas por exemplo Se fores observar Não lembro agora Do nome Mas uma das Peças de Pinabauch Em que existe Uma dança Entre as duas pessoas Que espelha Uma relação tóxica E a necessidade Que nós temos Sempre de voltar Ao início Para estarmos Codependentes Tu aí vês Que essa dança Tem tudo de imprevisível Percebes Que existem as pausas Existe a repetição Existe E que isso faz parte de nós O lado do homem Tente sempre Para o imprevisível Há aquele livro O Riso De um filósofo Que fala sobre as coisas Da comédia Uma das ideias dele Tudo que é mecânico Ou quando o homem Se aproxima Do lado mecânico Aí é que nasce o cómico Aquilo que estavas a dizer Em relação às seitas Quando Independentemente Do contexto Das ideias As pessoas Agem daquela forma Sempre da mesma forma Independentemente Se são confrontados Com um tigre Com um meteoro Com uma ideia nova Então este lado mecânico De eu sou uma máquina E reajo a todos os estímulos Da mesma forma Isto é Altamente humorístico Da mesma forma visível Porque depois Internamente Cada um terá As suas motivações Ou seja Quanto mais Anteriores Quanto maior distâncias Tivermos dessa situação Mais vamos ver as pessoas Como uma pasta Como uma massa Mas formos ver internamente Cada um tem a sua história E cada um está a viver A experiência A experiência A sua maneira É impossível Não é? É impossível Uniformizar-me-nos A todos Concordo Em parte Se bem que Eu acho que a palavra aqui Tem uma coisa a dizer Há muitas ideias À volta da origem da palavra Pelas hierarquias Outras é pelo medo Também tem que ver Com o medo do vazio Esta necessidade De controle E a palavra Dá-nos esta ficção A partir do momento Que eu consigo verbalizar Aquilo que está à minha frente Já estou a dominar A coisa que está à minha frente Claro, claro Quando tu não tens uma palavra Mas Se tirás o verniz Percebes que Ainda não estás No controle da situação Tu nunca estás realmente No controle da situação Se do outro lado Estiver uma coisa viva Epá, já não sei Qual foi o escutoco disso Eu estava a falar A respeito destas coisas O reto é super culto Meu Eu atirei pinabaus Só assim para Para mandar aqui algum Mas eu por acaso Ia buscar um exemplo Também de dança Que eu vi há pouco tempo E foi um O escritor que é crítico Diogo Vaz Pinto Que é crítico também De literário A respeito de uma tendência De almofadar o mundo Há aqui um corte Do leitor De há uns tempos E o leitor contemporâneo Aquilo que era expectável Na literatura ou na arte E aquilo que é expectável Hoje Ele pôs um tigre Numa jaula O leitor hoje Quer olhar para o tigre Com uma proteção No meio A arte não é isso A arte é partir o vidro O tigre só é tigre Quando está à solta Exatamente Exatamente Mas também pode ser um tigre Dentro de uma jaula Porque Mas o exercício é diferente Se a tua proposta É Quer ver um tigre O tigre não é um tigre Dentro de uma jaula É uma representação Impolida O tigre na sua natureza Na sua natureza Na sua natureza Mas lá está Nós andamos sempre à volta Desta nossa discordância Que é O tigre dentro da jaula Não deixa de ser um tigre Passa a ser um tigre Dentro de uma jaula É essa a diferença Que parece-me inconciliável Ao fechares um tigre Se fizeres esse exercício Vais encurtando a jaula Encurtando a jaula Encurtando a jaula Encurtando a jaula Vai chegar a um ponto Em que ele morre Sim Primeiro Antes de morrer Torna-se uma espécie De contorcionista asiático Tenho para mim Em relação ao humor Em relação à arte Mas mais em relação ao humor O humor Esquecendo daquelas definições O humor é para rir O humor não sei o quê Eu acho que o humor É para pôr a liberdade Por extenso Se eu analisar Os exemplos Que mais me são caros Na literatura Eram pessoas Que andavam fugidas E não abdicaram De fazer aquilo Que queriam fazer Tinham a cabeça A prémio E aqui também Há uma confusão O homem contemporâneo Também não sabe bem O que é que é a liberdade Queremos uma liberdade Mas ai ai Que não podes ir até aí E isso vê-se mesmo Quando Aquela do Nossa liberdade Acaba quando começa a dozu É uma corruptela De uma frase de Kant Foi o autor dessa frase Vemos por exemplo Quem põe de lado A comunidade LGBT E quando se enfurece Podes fazer isso Mas cuidado com a libertinagem Esquecendo que a liberdade É isso mesmo A liberdade O que é que interessa Teres uma liberdade teórica Quando não podes pôr em causa A liberdade é isso mesmo É quando põe Aqui qualquer coisa Na barriga do outro Desconfortável A liberdade é o desconforto No que toca ao amor Certo? Porque Sim, sim Está aplicado a outras áreas Da sociedade Mas também Mas também Até aquela Alma, epidofilia Aí não Pronto Não podemos generalizar Essa questão Eu percebo É um constrangimento Social Ou seja Se formos por aí Podemos dizer Que essas pessoas Estão a ser genuínas Nas suas necessidades Apesar de poderem Eventualmente Tenha devido De algum trauma De uma noção Bastante tóxica Do que é o amor E tudo o resto Mas numa outra sociedade Que não Aquela onde vivemos hoje Poderia ser Pronto É uma pessoa que gosta de putos E está na sua liberdade De o fazer A liberdade Ele não acaba Onde começa a dos putos Percebes? Tudo isto generalizado Há sempre falácias Volta e meia Há uma espécie De aversão À generalização Tu precisas Pelo menos De uma generalização Inicial Para tentares compreender o mundo E depois vais lapidando Claro, claro, claro Caso contrário Eu acho que há um problema Seja num humorista Seja num Até mesmo No intelectual contemporâneo O problema dele Não pensar De forma generalista É que Olha por um problema Tenta solucioná-lo No segundo problema Há um gajo com uma popa Já não consegue perceber Porque há ali uma diferença Então tem que criar um modelo Quando se Tivesse afastado Criasse um modelo Consegue perceber Infinitas situações No fundo A ciência é uma generalização Se não houvesse Generalizações na ciência Os cientistas Não serviam de nada Criou um modelo Por exemplo Newton Certas forças Certas velocidades Em certos regimes Quando a velocidade Se aproxima Da velocidade da luz Ok, precisamos De expandir este modelo Para umas ideias De Einstein Próximo do buraco negro Precisamos de afinar Ou seja, é sempre Um bloco de mármore Ao qual vai sendo Adicionado detalhes Mas tu precisas De um bloco Que percebe a fragilidade Mas abdicar delas Na totalidade Todo o mundo Te parece estranho Quando na verdade A generalização É o começo Da compreensão Caso contrário Não consegues Criar ligações É como se Tudo vivesse isoladamente E este pensamento É um bocado assustador Não é bem um pensamento O pensamento É saber relacionar as coisas E partir para o desconhecido Tu só consegues partir Para o desconhecido Se tiveres uma rede de relações Entendemos aí Na parte da importância Da história Para a humanidade Que é o reconhecimento Da natureza geral humana E a nossa tendência Para a repetição De padrões De repente Muito sério Não era por aqui Que eu queria ir Isto é engraçado Na última conversa Que eu gravei Um humorista Chamada Rita Gaspar Reconheci que ela tinha Paixão sobre o mesmo tema Falámos de orcas Estivemos a falar de orcas Confessei-lhe Bem pequeno Tinha medo de orcas Porque havia um documentário Em que as orcas Iam mesmo até à praia Comer pinguins E eu quando era pequeno Não ia para a praia Jogar à bola Porque tinha medo Que uma orca Me comece Mas tu moraste Num azul marino Ou assim? Não, olha Por acaso moro Num algarve Não muito longe do Pronto Está explicado Mas não tem orcas Têm golfinhos Acho que não tem espaço Para orcas Se cortarem a orca Em três ou quatro pedaços E põem várias atuárias Já o Nuno Márquez Se vai chatear Porque eu brinquei Com um animal Mas querias tornar isto Menos sério Para onde é que vamos? Não, eu tenho de respeitar A conversa A conversa vem por aqui É o fluido Por acaso antes Tinha a tentação De concretizar tudo Aqueles temas Que podem ou não Sair na conversa Têm de estar fechados Impossível Isto é uma pretensão Estúpida É Quadrada, sim Por mais pequeno Que seja o tema Ficam sempre coisas por dizer A não ser que sejamos Claro A não ser que sejamos Impecís É impossível Tu és uma espécie De paladino Do palavrão O que queres dizer com isso? No Porto Há muitos Mensageiros Muitos monges Do palavrão Descendo um pouco Há uma espécie Que eu estou a notar Mesmo no público de stand-up Começa a haver Uma espécie De aversão Ao palavrão A leitura que me dá É que Dizes palavrões Logo Aquilo que estás a dizer Pertence a uma classe mais baixa No que diz respeito ao humor Não, é És o Fernando Rocha Para a percepção dessas pessoas Logo das primeiras Temáticas Que te mate Nem gosto desta palavra Mas Disseste há uma pressa Para etiquetarmos A partir do momento Dizes um palavrão Epá, este gajo É um comediante menor Independentemente Mas esse é o perigo Das generalizações Pronto Ok Desarmaste-me Ganhaste 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 Esse é o problema Mas percebo Eu própria faço um bocadinho Esse julgamento Quando me disseram Que eu era A Amy Schumer Portuguesa Eu não fiquei contente Com essa comparação Ainda anteontem Estive a rever uma atuação Que eu fiz na semana passada E pensei Epá, para que tanto palavrão? Para que? E reparo também Que quanto mais aflita Eu estou Numa atuação Mais pontuo com palavrões Mas tenho vindo A pensar Que é uma técnica Percebemos? É uma técnica Como qualquer outra Como a regra dos três Que é blá, blá, blá Surpresa na terceira E lá por utilizarmos Essa técnica Não quer dizer Que o nosso humor Seja menor Se for uma técnica Recorrente E se for a nossa Única técnica Isso sim revela Alguma limitação Ou pelo menos Uma estratégia Mais narrow Estreita E aí se calhar Vais construir Um determinado tipo De público Que não significa Que seja mais baixo Ou de classe média baixa Ou o que seja Mas é uma pessoa Que em princípio Estará mais disponível Para ouvir isso É uma técnica E acima de tudo No meu caso Tirando algumas atuações Em que claramente Estou a apoiar nisso Como uma muleta Eu falo assim diariamente Percebemos? Eu utilizo mesmo Essas palavras Para me expressar E acho que lá está Como falámos no início Desta conversa É a minha autenticidade É... Eu... Já que na rádio Tenho que o limitar Já que... Sei lá Tenho que haver Essa limitação Ou esse polimento Noutro dos papéis Que eu represento Em stand-up Sinto essa... Essa liberdade E também acho Alguma graça Ao choque Não ao humor de choque Mas sim Também acho graça Ao humor de choque E utilizo bastante É bastante Fácil de fazer No meu caso Mas acho graça Ao choque De estar a desafiar Aquela necessidade Que as pessoas As pessoas ainda Têm de ver Uma mulher Uma lady Na rua E depois Uma puta Na cama Eu gosto De ser uma puta Em ambos os lados Ah ok Em ambos os lados Não sei porque Que isso será Um problema E gosto Gosto de o ser Agora se em mim Depois inconscientemente Existe um pouco Aquela coisa do Quero fazer humor Inteligente E aí não cabem Os palavrões Sim Mas esse é um esforço Que eu tenho feito Ao longo da minha vida Que é Pá deixar de filtrar Percebes? Ou começar a usar O filtro De me estar a cagar As duas coisas Não são inconciliáveis O palavrão Com algo mais elevado Até É claro que isto é sempre Um exercício O votado ao fracasso Podes ter essa Interpretação E não serve para nada Mas Eu acho Que essa interpretação Do público Revela Aquilo que ele acha Da linguagem A forma de falar Dos humoristas Está a ficar toda Muito parecida Usam-se os mesmos termos E não é pelo tema Por exemplo Um tema rasteiro Como cocó e xixi Tu podes arranjar uma forma Não é pelo facto Que estás a falar De cocó e xixi Que o tema Verdadeiramente Seja o cocó e xixi Aquilo é só um pretexto Para ir para o outro lado E ainda mais Que fostes para temas Ditos vá Mais do humor negro Assim que surge uma palavra Um dos exemplos mais extremos É a violação Até podes fazer Este exercício humorístico Era uma vez Num país distante Violação Não sei o quê Como se fosse uma vírgula E o facto daquela palavra Ter aparecido ali Criou uma tensão Quase exasperante Não dá a possibilidade Quase da piada Ser outra coisa Mas que advém E isto voltando À questão da liberdade E das limitações Da liberdade Advém De um código moral Silencioso Que há na sociedade Ou seja Sabemos Ou construímos Que é um conceito Reprovável Que é um comportamento Reprovável E portanto Quando se fala disso As pessoas também Ficam um pouco constrangidas Até porque começam a pensar E se tiver a vida Aqui uma pessoa No público Que tenha sido violada Vai sentir-se desconfortável E não sei o quê Portanto Eu compreendo Esse cringe Da parte De quem ouve Agora Nós temos é de saber Brincar com isso Seja não brincando Seja brincando Ou seja Eu digo muito Que fui violada Por um tio meu Que tanto quanto eu sei Não fui Mas realmente Isso surge-me De forma tão repetida Que se calhar Talvez tenha sido Gosto de o fazer Gosto de brincar Com essa situação Acho que É um momento interessante Para aliviar A tensão No sentido em que Pronto Já está aqui A parte da violação Agora vamos falar de gatos Gatos que violam Por exemplo Por acaso sinto Que há aqui Uma espécie de Digendo Começa no palavrão Porque é a coisa mais óbvia E depois vai-se alargando Para outros termos É fixe dizer isto Ou isto desta forma Instintivamente ou não Começa De exemplos Normalmente os comediantes Estão no topo Ou as referências Da altura Usa um determinado discurso Então vou repeti-lo Uso o mesmo tipo de palavras Para as mesmas situações Parece-me sempre Empobrecedor O humor Tudo que tenha que ver Com a palavra É sempre uma relação crítica Com aquilo que tu estás a dizer Se o estás apenas a repetir Mais uma vez A ideia do filócito Bergson Do riso É um processo mecânico É um processo mecânico Percebo isso Mas eu reparo Que tu avalias muito A consequência Do comportamento E eu gosto mais De avaliar A causa Do comportamento Por exemplo Neste caso O mimetismo Ou a imitação Do discurso De humoristas Mais conhecidos Tem que ver Com a necessidade Ou a vontade De cada comediante De rebentar Nós estamos muito nisto Para subir A maior parte Na escada E quando é que eu rebento Quando é que eu atinjo O máximo Quando é que eu sou o maior Quando é que isto Me vai encher o ego O dinheiro O dinheiro Exatamente E no caso Dos humoristas Mais sucedidos Isso tem a ver também Com um posicionamento No mercado Que é o get it all Ou seja Querem chegar ao máximo Público possível E portanto sabem Que quanto menos Controversos forem Menor é a probabilidade De estarem a falar Para um nicho E essa repetição Muitas das vezes É inconsciente Porque os próprios Comedianos São consumidores De comédia E portanto Fazem esse pastiche De forma De forma mais inconsciente Porque acreditam Naquilo Ou ficaram a acreditar Ou foi uma inspiração Não é? Um bocadinho como O início dos movimentos Artísticos No que toca No que toca à pintura Não é? Eu percebo isso O primeiro pintor abstrato Fez o que fez E os outros pensaram Olha, giro Quero me parecer Fui influenciado por isto também Não vou citar a mim Vou citar outra pessoa Por acaso suicidou-se Walter Benjamin Diz a crítica Mas a tua relação com a arte É sempre uma conversa Entre duas pessoas inteligentes Tu em relação a qualquer coisa Ou em relação a uma pessoa Tu tens de fazer uma crítica Que não podes vacilar na crítica E parece-me que o humor Pelo menos Se me apoiar em toda a história Da literatura É sempre uma relação Absurdamente crítica Com a linguagem Se há aqui uns maneirismos A linguagem tornou-se romba Ou aquilo que acontece na poesia Quando tu começas a encontrar Duas palavras Que estão sempre juntas Ou aquilo que acontece Melhor dizendo Aquilo que acontece no dia-a-dia No cotidiano Por exemplo Acredito piamente A seguir ao acredito Pode aparecer o adverbio De modo piamente Mas enquanto poeta Isso nunca pode acontecer A poesia é um encontro Improvável Entre duas palavras Isto diluindo Para o caso do humor É isto que deve acontecer Tu deves promover Um encontro improvável Entre palavras Por caso contrário Estás apenas a repetir Um refrão de qualquer coisa Isso leva-me Há sempre Sim, sim Não, claro Estamos a conversar Não me estás a dar Uma massa de classe Não, não, não estou Mas isso lembra-me Uma discussão Que tive recentemente Com uma pessoa Que eu estava a partilhar O meu texto Para não querer ter Feedback construtivo Nem negativo Porque quando partilho O meu texto Quero só que me aplaudo Não sei lidar bem Com essas críticas Que é A pessoa disse-me várias vezes Esta piada é muito previsível Isto já foi feito Mesmo em rádio O turno anterior Já falou sobre esta notícia Está bem Mas primeiro Era aquilo que eu te falava Da técnica A previsibilidade Também tem um objetivo No humor Que é fazer com que O público se sinta esperto Fazer com que o público E que se sinta Ok, estamos juntos Ou seja É como se fosse mais Uma partilha de carisma E uma baixa de status De pôr o comediante Ao nível do público Percebes isso E agora perdi-me No que é que ia dizer Havia outra coisa qualquer Que eu queria dizer O que é que estávamos a falar Sobre a linguagem Sobre a linguagem E a previsibilidade Imprevisibilidade E sobre algumas palavras Estarem Como é que eu ia dizer Do encontro improvável Da inesperabilidade Eu não acho que o humorista Tenha de ter necessariamente Uma perspectiva fresca Sobre alguma coisa Fresca no sentido Que seja disruptiva Ou que mais ninguém Tenha pensado nisso Eu acho que a forma Como se apresenta Há de ser sempre individual Ainda que se esteja A apropriar do conteúdo De outra pessoa Não é? Não de forma absoluta Nada nasce do nada Exatamente Lá vou a Zia nisso Acho que Tudo acaba por ser pessoal E aí entra Outra dinâmica Do humor E das artes cénicas Que é A entrega física Não é? Ou seja A palavra Até pode ser previsível Ou pode ser Como é que eu ia dizer Mais utilizada Mais pop Mas depois a entrega física É muito É muito própria De cada um E isso é uma representação Visual Não gráfica Mas visual Da palavra Portanto Eu não julgaria Tanto assim A previsibilidade Da linguagem Acho que Tudo é sempre único Pois Toda a gente já fez Tudo aquilo que havia Havia para fazer Sobre gatos e cães Não é? E diferentes Mães e mulheres Mas depois a entrega física É cada vez mais difícil Mas acho que há sempre Qualquer coisa nova Para escavar em cada tema E acabar Não, claro Claro E ainda há aqui Outra dinâmica Que é Existe o comediante Isto utilizamos muito Como tu sabes Quando uma atuação Corre menos bem Existe o comediante Existe o público E está a ser feita Produzida Uma obra de arte Em conjunto Com aquelas pessoas Portanto O público às vezes Está frio Às vezes É final do mês As pessoas não têm dinheiro Como há chuva Não vão tanto aos espetáculos E é por isso Que dá jeito de ser puta No palco, não é? Exatamente Exatamente E dá imenso jeito Porque as pessoas Ficaram escadas E o feminismo também Que é Bem, as mulheres São mesmo mal recebidas No amor Eu estive uma noite péssima Por acaso não uso muito Essa desculpa Mas no dia Em que eu poderia Efetivamente usá-la Foi uma vez Quando atuei no Bocajo No espetáculo Do Tiago Paixão Correu-me pessimamente Pessimamente E dei por mim A ir para essa bengala Que é Ah pá É de ser mulher Só que a seguir Foi a Luana E rebentou aquilo tudo Sabes? E fez E eu pensei Que caralho Não tenho aqui Já me fudiu Esta merda Mas pronto Isto só para terminar Dizendo que Independentemente Da Da visibilidade Da linguagem É tudo Uma relação Simbiótica Estamos todos Nesta dança Como tu dizias Há pouco Entre vários fatores E talvez Por gostares tanto De ler Tenhas essa Tendência Para avaliar muito Também Os vocábulos A ordem O ritmo E tudo o resto Mas depois A outra componente Acrescenta O texto visual Também acrescenta O ritmo Nem vou muito por aí Porque é uma coisa Eu nem sei se o comediante Português é capaz De ir até esse nível Ah é Roberto Não não Na questão de Vou-te dar o exemplo E depois já Já escavaca Já escavaca A minha estátua Eu estou aqui Só para me divertir A escavacar Sim Quando eu penso No ritmo No stand-up O exemplo Que vem logo à cabeça É o Jorge Carlin É o mestre do ritmo Quando o comediante Português Está a falar no ritmo Ele usa como sinónimo De velocidade E o ritmo Não é velocidade É a alteração De velocidades É música Sim É isso mesmo É isso mesmo Supondo que tens Ouvido para chegar aí Precisas mesmo De atuações Que nunca mais acabam Eu sinto que há esta Tendência para O ritmo é velocidade Vamos aumentar O número de palavras E que por vezes Não são as palavras Se pensarmos Em todas as artes Da palavra E na comédia Mas a poesia como extremo É o menor número De palavras possível Para dizer determinada coisa Parece-me Mesmo nos exemplos Maiores atualmente Por exemplo Chapéu Vamos no sentido contrário Estamos a tornar Tudo muito longo Seja por via do medo No meu caso sim Aquilo que o George Carlin Profetizou Em termos da linguagem Cada vez mais eufemismo No nosso caso O advento das aspas Por aspas Em tudo E às vezes Os suficientes Que são pessoas Com capacidades especiais Em vez de ausência De capacidades Esse mito é incrível Tornámos O nosso discurso Como um grande eufemismo Quando a comédia Chega a este pântano Se tu te distanciares Crias um novo personagem O facto de alguém Estar a falar Só por eufemismos É mais um motivo De humor Isto tem sempre Um lado bom E um lado mau De repente Há uma personagem nova E isto Dava uns sketchs Dava uns sketchs O Monty Python Já fizeram algo parecido Há uns sketchs Em que eles estão a dizer O nome de uma pessoa E é quase o sketch todo Nunca mais acaba Falar só por eufemismos Há tantas Como acontece Seja no jornal A falta de clareza A falta de noção Até do próprio papel Por exemplo Do jornalista Eu sou um elemento Do contrapoder Se o político Está a dizer uma coisa Aliás Está a dizer Que vai fazer uma coisa Durante três páginas O teu papel é dizer Meu amigo Não estás a dizer nada Faz favor Deixa-me só pegar aqui A questão do ritmo Correndo o risco De estar a ser Um pouco limitada Eu acho que existem Dois tipos de comediantes Os que querem ser comediantes E os que são naturalmente comediantes Ou humoristas Vá Que são as pessoas Que têm a inclinação Para isso E que naturalmente Desembocam nisso Porque já desenvolveram o gosto E o gosto Não tem que ver necessariamente Com lerem Ou verem muitos specials Não tem a ver com isso Tem a ver com No dia-a-dia Essa pessoa já ter Características Que nas conversas Nas situações Nas observações Que faz Já terem esse take Humorístico E depois O que eu sinto É que essa noção De timing Já integra Essa pessoa E portanto O ritmo Que essa pessoa tem Em palco Eu por exemplo Tenho muito improviso Nas minhas atuações Eu tenho ouvido Para isso Eu sei Precisamente O que é que é Para pôr e onde À semelhança Não me estou a comparar Mas pronto Estou a comparar A técnica Do Conan O'Brien Dá-me só um segundo Dá-me só um segundo À semelhança Do Conan O'Brien Que apesar de ter Uma equipa gigante De argumentistas Para escrever um monólogo Muitas eram péssimas Era frio Era completamente ao lado Nem era nonsense Eram fracassos O Conan contrabalançava isso Com uma entrega Estapafúrdia Com palhaçada Com macacada Como agora Algumas pessoas dizem E isso é ouvido É timing E os comediantes Que o são Naturalmente E que se aperceberam Mais tarde Que têm essa valência São pessoas que têm Essa capacidade rítmica E há muitos comediantes Em Portugal Que a têm Muitos são ainda Muito novos E portanto ainda não conseguem Aproveitar isso Ou têm a confiança Para sair fora Do texto Ou a necessidade No meu caso Nem a confiança Como eu não sou ótima A escrever Não tenho muita paciência Para estar a contar palavras E tudo isso Eu preciso disso Para ter graça Mas muitos comediantes Ainda não têm essa liberdade Dentro da própria cabeça Mas têm o timing E nós reparamos isso Nisso quando estamos A tomar um café Ou a beber uma cerveja Ou quando a mesa Dos comediantes Está a acontecer E no roast constante Que existe Na capacidade que nós temos De estar constantemente A fazer graças Obviamente que é por uma questão De aprovação também Não é? Dos pares De nos sentirmos incluídos Do síndrome de impostor Mas temos essa capacidade Rítmica E utilizamos essa capacidade Em palco Por isso Discordo Quanto à questão Dos eufemismos Eu acho que existe Essa ilusão De que A linguagem anterior Não era eufemística Ou seja Tudo isto Existe uma Higienização constante Mas que vem Desde os primórdios Por isso Antes dos deficientes Havia palavras piores Certamente Antes das pessoas Perceberem o que é Que era a epilepsia Estavam convencidas Que as pessoas Estavam possuídas Por diabos E essa evolução Também Veio trazer Modificações Na linguagem E estando no papel Das pessoas Que são afetadas Por essa linguagem É normal que Exista Essa evolução Um deficiente Ou um preto Por exemplo Se nós continuássemos A usar essa Nomenclatura Cá em Portugal Que noutros sítios Traduzindo Não é tão grave O nega O preto é o nega Essa linguagem Tem de ser Efetivamente Higienizada Porque foi um termo Que foi utilizado Na altura Dos cravos Nessa altura E utilizando Esse termo Hoje em dia Causa muito Muito sofrimento E mostra algo De nós Que não queremos mostrar Agora se pode ser Utilizado em comédia Claro que pode ser Utilizado em comédia Mas acho que Temos de ter noção Do que é que estamos A dizer E como estamos A dizer E quais as consequências E eu acho que é aí Que reside a arte No humor Que é ter uma noção Daquilo que se está a dizer E do impacto Que pode ter E como é que podemos Apresentá-lo De forma a ter as consequências Que nós queremos Queremos choque Queremos crítica Queremos Fazer com que as pessoas Pensem um bocadinho Nessa situação E que se oiçam Na boca do comediante E que isso Agora a higienização Eu acho que é necessária Claro que estamos A incorrer Na minha opinião Em alguns excessos Mas que talvez Mais tarde As pessoas ainda Venham a dizer Que está a acontecer Uma constante higienização Quer dizer isto E agora estamos Num momento Que é muito menos Eufemístico Do que aquilo Que vai ser depois Porquê que a verdade Ou porquê que o eufemismo Há de ser uma coisa Uma coisa terrível Quando estamos a contribuir Para uma amplificação Da utilização Da linguagem Percebes? Ou seja No fundo Acabam por surgir Novos vocábulos Que nós podemos Usá-los Ou não usá-los Isto depende depois De que cada pessoa Se adere A wokeness Ou politicamente correto Ou se terá Uma constante evolução Do seu espírito crítico É mais uma opção Que podemos usar Para nos expressar Enquanto pessoas Enquanto artistas E não deixa de ser Uma escolha Não podemos falar Sobre isto Podemos Existe consequências Não podemos enviar Uma foto da nossa pila Podemos Pode existir Uma consequência Podemos pôr fotos Do nosso rabo E do nosso pipi No Instagram Depende Podemos ser censurados Por causa disso Existe Mas existe uma consequência Se é uma consequência Rasca Que é depois termos Imensa pessoa a dizer Que nos quer Encher de esperma E tudo isso Sim Mas podemos fazê-lo Isto é uma consequência Portanto eu sinto Que a nossa liberdade Não está a ser afetada Nós não estamos A ser cancelados Por fazermos outras coisas Simplesmente Nós temos a liberdade De o fazer E temos de ter noção Das consequências E acho que até Devemos ficar orgulhosos Se tendo essa noção Seguirmos em frente Ou se não seguirmos em frente E se tivermos conseguido Pensar sobre esse assunto Portanto O eufemismo da linguagem Não é algo Que me perturba Aliás eu até gosto Um pouco Dessa funilar Da mentalidade Desse aparente Afunilamento Porque se torna Mais fácil Ter uma intensidade Maior do nosso discurso Se eu quiser usar Uma palavra Que choque mais Usa um deficiente Ou um atrasado mental Mas também posso usar Uma pessoa com capacidades Diferenciais Por exemplo Uma coisa que se usa muito Agora nos autistas Existem os neurodivergentes E eu concordo E eu concordo com essa definição Estás a perceber Porquê que um autista Será considerada Uma pessoa Que é um desvio Mas para o lado Da incapacidade São pessoas que verdadeiramente Têm outras capacidades E que nós estamos A tentar observá-los Consovente a normalidade A generalização Das pessoas Quando se juntássemos A todos Numa sala Nós é que seríamos Os divergentes Portanto Eu concordo Ninguém me vai Cozer a boca Não sei Os tempos No Canadá Já falta pouco Há um livro Não sei se é o Bom Cidadão No Canadá É normal Fazer queimadas de livros Pega-se não em livros De bibliotecas É mas fazer uma queimada Estão a fechar a internet Também estão a fazer Aquela restrição Que existe Em alguns países asiáticos Uma vontade para isso Eu acho que a pandemia Mudou tudo E trouxe à tona Vários tiques Ditatoriais Aquilo que muitos filósofos Previram no início da pandemia Há uns gráficos E quando há gráficos É tudo mais bonito Vamos supor que isto é verdade Há uma linha Que descreve a democracia E essa linha Vai baixando Nota-se Com a pandemia Houve aqui uma Uma tentativa De reprimir De alguma forma Este gosto Pela repressão Ficou E às vezes Até passa a ideia Que é a única Que é a única hipótese É claro que isto é Um pensamento fraco O totalitarismo É o cume Da condescendência É pensar que o outro É impossível Fazer seja o que for A não ser que ouça As palavras de um líder Não sei Será a condescendência Ou o cúmulo Da necessidade de controle E da ambição Não sei se Sim, sim Sim Eu sei que Reduziste Para o teu exemplo Eu não sou a pessoa Indicada Para falar contigo Sobre democracia Não faço parte De nenhum partido Sou a partidária Sou a moral Em muitas coisas Sou a tudo Até me sinto Um pouco constrangida Em dizer isto Mas já fizem Algumas atuações Que é O problema da democracia É que inclui os estúpidos E isso preocupa-me Percebes? Apesar de serem Uma representação Digna da população A mim faz-me confusão Que os estúpidos Façam parte dela Pois mas é aí Mas é aí É que começa O totalitarismo Eu sei que isto é muito perigoso O humanismo diz Que o homem A É igual ao homem B A partir do momento Começas a fazer excedências Que o homem B Não é bem igual Por causa da cor Por causa de não sei do que Esta é mulher Este é mais baixo Percebo isso Eu percebo isso Mas imagina Acho que a maioria Não é representativa De uma boa decisão Compreendes? Há malta que não sabe Fazer rotundas Eu percebo Ok é um bom critério Não consigo Nem toda a gente Devia ter carta Nem toda a gente Devia poder ser professor Para mim nem toda a gente Deveria poder ser pai Tens uma ideia boa Ao concretizar essa ideia Percebes Ah eu fodi isto Isto é uma utopia Obviamente que isto é o tópico Testes e avaliações Para escolherem As melhores pessoas possíveis Dentro de filósofos Engenheiros Ou não sei o quê Para E não votados pelas pessoas Seria uma coisa Que seria Feita uma avaliação Imparcial E essas pessoas Estariam na posse Da maior tomada De decisões Da principal tomada De decisões do país Ponto final Por exemplo Uma coisa que eu me interrogo É porquê que estamos A vender coisas nocivas Não faz sentido Percebes Eu sei que isto é um paternalismo Era aquilo que tu estavas A dizer com descendência Mas porquê que fumamos? Porquê que eu estou a fumar? Isto não traz nada positivo Porquê que isto está à venda? Isto faria com que Houvesse muito menos gastos Na saúde Houvesse mais camas disponíveis Houvesse menos cancro Por causa do fumo passivo As pessoas pudessem Saborear mais as coisas Esta questão Da restrição Das liberdades Obviamente que é Aborrecido Mas há coisas Em que eu não me importaria Por exemplo Agora esta nova lei Do tabaco E onde é que se pode fumar Não Eu agradeço as limitações Que assim fumo menos Seriam temas que levariam horas Porque aí entra a política Livre-arbítrio Eu estou só a atirar Para cima da mesa Os meus pensamentos Mais básicos Porque Dizendo-te a verdade Nunca Gosto de filosofia Gosto muito de pensar Mas não me informo Uma das pontas soltas Ficou no ar Já não sei Qual foi a piadeira da conversa Vivemos numa sociedade De informação Se não nos informarmos Suficientemente Há qualquer coisa Que nos escapa À partida Parece uma ideia boa Quando mais informação Melhora Mas só que há aqui um problema Quando o ser humano Atinge uma espécie De saturação De informação Tu ficas paralisado E o que diz respeito Ao artista O artista funciona melhor Com lacunas Para dar saltos À medida que tu Te informas demasiado E até porque a informação Não tem nada a ver Com o registro da arte E é um dos saltos Que muita gente Está a dar É que a informação É quase sinónimo De outra coisa A informação é É só informação E aquilo que há pouco Estavas a dizer Muitos jornais hoje Pegarem em coisas Da agência Lusa E vá Esquerra para achar aquilo Já não há triagem nenhuma Já não há verificação De nada E até podes Ir ao limite Será que o jornalista É mesmo um jornalista? Aquilo que ele está a fazer Qualquer um pode fazer Aliás Não faltará muito Para uma máquina Fazer aquilo Que o jornalista Típico faz É só pegar Sim Depois há o de investigação E tudo o resto O jornalista Com o qual eu tenho Tido contacto Nomeadamente o da rádio Isto é tão polémico Aquilo que nós estamos a dizer Eu não sei qual é o alcance Do teu podcast 300 pessoas Já é grave Já é grave Gravíssimo Mas o jornalismo Ao qual eu estou Tenho contacto Eu vejo muito que é isso Não é? Mas também Lá está Quando falamos que Os nossos telejornais São dos mais longos da Europa E enchem mais de metade Com o futebol Acho que isso diz muito Do que é que nós consideramos Que é jornalístico E o que é que nós consideramos Relevante Mas sim Essa transcrição É a mesma coisa Que eu ir ler um monólogo De outra pessoa Apesar de haver A tal vertente da entrega E tudo o resto Mas a arte Tem de ter Uma mastigação Não é? A arte As profissões Tem de ter uma Uma mastigação Mas o jornalismo Infelizmente está Está Decapitado Da questão Da opinião pessoal Não é? Não podem dá-la Supostamente tem de haver Uma imparcialidade Apesar de Qualquer pessoa Se quiser ir puxar A parcialidade Na forma como Um título está Orquestrado Ou a ordem Do lead Ou quer que seja Vai ser Mesmo que seja Bem intencionada A imparcialidade É outra ficção Não consegues ser imparcial Sim, exatamente A partir do momento Que o jornalista escolhe Aquilo que entra E aquilo que sai Tu estás a cortar E esse corte É o que faz A parcialidade Mas era isso Tu dizias Excesso de informação Ou over Da informação E também Era aquilo que falávamos Há pouco Da verdade Também ser uma utopia Da verdade absoluta Enquanto realidade Não é? Quando não se assumir Que não existe isso Por causa da Da nossa perceção Limitada do mundo Nem que seja Pela nossa fisiologia O papel do jornalista Será sempre limitado Não é? Ninguém consegue Transmitir a verdade De nada Portanto Não passa de uma utopia Não é? Uma reportagem A partir do momento Em que tens um repórter De imagem Não é? Que dirige Para onde é que vai O olho Do telespetador E depois o telespetador Faz a apropriação Consoante a sua personalidade E tudo o resto Não há verdade Em lado nenhum Há a verdade de cada um Há a verdade maioritária Não é? Generalizada Mas a beleza de tudo isto Acho que está na textura Está na forma Como nós sentimos O braile Da realidade Bora fazer t-shirts Com as nossas merdas Isso estás a dizer O braile da realidade Faz muito sentido Obrigada Nós vivemos num mundo Em que Muita gente não consegue fazer É claro que isto são termos Muito complexos E é difícil Mas vamos Para atalhar A realidade E a ficção E a miragem A forma Tu distinguires Um holograma De uma pessoa real É com o sentido O tacto Se tu não tocar Nas coisas Aquilo que está muito em voga Por exemplo Um holograma De um músico qualquer Por exemplo Um angélico Ou qualquer coisa Se não te for dada A possibilidade De tocar naquilo É claro que não vais conseguir tocar Porque é um holograma Pode criar-se a ficção Aquilo é o angélico Ou aquele é Terminada Pessoa Uma ideia que tu tens Está à tua frente Tu só sabes Se ela é real Se é palpável Se tentares agarrá-la O tacto É uma espécie É uma espécie De marreta Que quebra Quebra Empirismo É isso? Eu acho que é o início De qualquer coisa É um quebra-feitiços O tacto É o sentido Onde tu quebras o feitiço Quebras Ou prolongas Essa sensação De existir Eu estou aqui pelo desporto Há muitas opiniões Que eu te estou a dar Que nunca Nunca as pensei antes Estou só Enquanto tu falas Eu acho que isto também Faz parte da cena De ser comediante Estou só a arranjar maneira Enquanto tu falas Eu estou só a arranjar maneira De desconstruir Aquilo que tu estás a dizer Por ser divertido Essa ideia é muito bonita A questão do tato Mas volta a desconstruir Dizendo que A sensibilidade do tato E a forma como nós Encaramos as coisas Também é subjetiva Eu noto isso Quando estou a dar banho À minha filha Eu gosto de tomar banho Com água a ferver Que para mim é fixe Mas quando eu ponho Água mais fria para ela Ela diz que ainda está Muito quente E neste caso A sensação dela Também está a ser o tato Agora na questão do holograma Claro que ainda não temos A tecnologia avançada O suficiente Para conseguir olhar Para um holograma E achar que aquilo é real Ainda é tudo muito primário Eu sei que estavas A dar um exemplo E acho que a própria Tridimensionalidade aqui Também exerce Algum fator Mas não acho Que seja só o tato E eu sei que estás Só a dar exemplos E que eu estou a ser Aquela gaja chata No jantar Que está a pegar Um exemplo E estendê-lo ao máximo Para dizer Que estou a generalizar Para dizer Que não é viável Mas continuo ainda assim A discutir O que é que é real Percebes? Porque a representação De algo Já não é real por si E o que é que é o algo? O algo já é A representação De outra coisa Portanto Nem é um conceito Que me interesse muito A mim interessa Muito mais O que existe Como estímulo Do que estar a aprofundar O que é aquilo que existe Mas isto é o meu O meu take Que gosto muito De psicologia E coisas do género Eu sinto que tu andas À procura De uma concretitude Aquela tua noção De isto Lá está Sou eu a avaliar-te Isto é perfeitamente Desnecessário Mas que tens Essa tal necessidade De concretitude E de limitação De generalização Que é para conseguires Ter a tua realidade Mais fundamentada Mais clara Percebes? E eu sei que isto É aflictivo Para muitas pessoas Eu lembro-me Por exemplo Que um dos motivos Pelos quais me casei Com o meu ex-marido É porque ele é muito Como é que eu ia dizer? Perentório E isso agradou-me Numa altura da minha vida Em que eu estava Menos bem Da minha cabeça Era agradável Estar com uma pessoa Que dissesse Não, sim Isto é porque tal Isto é porque tal E isso Acaba por ser reconfortante Não é? A nossa almofadinha É muito mais fácil Optarmos por Ok, etiquetei Ok, isto é real Isto não é real Ok, isto é higiene De linguagem Isto não é higiene De linguagem Arte É não estar A limitar as coisas Percebes? O que é que não é arte? O design deste microfone É arte? Uma pessoa subir a palco E a rotar É arte? Se calhar é para alguém Que esteja a sentir aquilo E que a tenha feito Sentir alguma coisa Desde que Desperte uma conversa Ou desperte uma emoção Agora se é arte Ou se não é É um bocadinho Como aquela discussão Que houve há uns anos Sobre o solo Da Ana Gatsby E o Nanette Que foi uma coisa Que gostámos muito Ah, isto é humor Não é humor What the fuck cares? Tipo, é uma obra de arte É uma pessoa A falar Em palco Que despertou emoções Que partilhou Quem é É stand-up E eu sou muito afetada Por isso que é Por exemplo Por eu não ter a estrutura One-liner Porque tenho realmente Alguma dificuldade Em fazê-lo Ou então Até posso abraçar isto Que eu acabei de dizer Como não é o meu estilo Há muitas pessoas Que dizem Que aquilo que eu faço É storytelling Who the fuck cares? Percebes? Isso já me afetou imenso Será que sou comediante? Será que não sou comediante? Claro que é só Tentar enganar-me a mim própria Mas O que é que interessa? Percebes? O que é que É preciso para quê? Eu acho que podemos Muito mais andar por aí E só A sentir as coisas E depois Quando formos para a cama Fazemos o defrag Não é? Como estávamos acostumados Nos outros computadores Foste buscar uma referência Bem antiga Mas sim Sim É onde eu fiquei É onde eu fiquei Do que Ficaste no Windows 95 Exato Acho que sim Acho que sim Porque entretanto Passei para Mac E isto também faz as suas merdas Mas não é tão visível Eu não considero isso Isso interessante Eu acho que É uma forma de conseguir Mas falar uns com os outros Claro Eu percebo isso Tem de haver um entendimento Caso contrário Se um cavalo para mim É uma coisa E para ti é outra coisa E isso acontece em todas as palavras A comunicação é impossível Tem de haver pontos de contacto Ou é um outro tipo de comunicação Eu posso perguntar Porquê que é um cavalo para ti? E tu podes perguntar-me Porquê que para mim é uma ostra? Mas tem de haver um ponto A partir do qual Nós definimos quase instintivamente Que é uma espécie de dogma Se tu duvidares de tudo Não é duvidar Porém causa no sentido Sim, sim O cavalo Mas o quê? Até acho que foi o canto mais uma vez Isto é isto e pronto Caso contrário Tu desmorona Podes ter um pensamento posterior De isto é ingênuo Ou tem fragilidades Mas para o bem da comunicação Mas é uma comunicação Como te disseste Mais uma vez Não tem pretensão De alcançar a verdade Qualquer uma das formas Que uses para alcançar a verdade É sempre ineficaz É sempre romba É sempre parcial Mesmo que tu tenhas Um arsenal gigantesco E aqui não é militar Um arsenal intelectual gigantesco De todas as áreas Tu não vais conseguir abarcar a verdade That's my point O máximo que tu consegues Como disse um poeta alemão É uma nesgazinha de verdade Ela vês um bocado da perna da verdade E de repente o véu Papo e já esqueceste a verdade outra vez Não há verdade, caralho Não há verdade E mesmo essa noção De que um cavalo é um cavalo Um cavalo Como tu disseste há pouco Uma das coisas que tu creias Quando eu digo um cavalo Tu imaginas um determinado cavalo Uma mescla De todos os cavalos Que eu já vi Eu vi outros cavalos Eu tive outras experiências Tu creias um Frankenstein De cavalos na tua cabeça Exatamente No meu caso não No meu caso estou a pensar No cavalo da Tchicholina Por exemplo Ou podes pensar Que é um cavalo Sim Por exemplo Ou o cavalo da droga Por exemplo Um pensamento mais artístico Como é que era aquele Autor daquele quadro E vários Isto não é um cachimbo Ah sim Sim Agora estamos a fugir O nome do Os teus ouvintes São super intelectuais Não são nada Ah é o fã Tem que ser Senão ninguém te atura Homem Tu de 10 em 10 segundos Vais buscar um autor Eu não tenho paciência Para isto Nem cultura Eu estou aqui A esmifrar-me Como é que estou A fazer contrucionismo É bom para as tuas Costas Para a tua postura Pois é Contrucionismo Não Ia fazer uma ligação Contrucionismo e yoga Ia dizer que é o yoga dos pobres Não sei Não sei Não para cá Obviamente que percebo A ideia que dá É que eu sou uma espécie de mágico Em que serrou o cavalo Não em três partes Mas num milhado de partes Pujas que caixinhas De repente Alguém levou uma caixa Eu depois tento montar o cavalo Cabeça está no lugar do rabo Salseja Até porque Dizeste a referência Na chicholina Se houver Uma ligação De compreensão Entre nós Básica Com algum tempo Percebemos que Há semelhanças Entre o meu cavalo E o teu cavalo Não são de universos Claro Coisas objetivas Não é? Mas por exemplo A noção de tempo Por muito que a quantifiquemos É completamente diferente De pessoa para pessoa Não é? Os teus 15 minutos Não são os meus 15 minutos E os próprios 15 minutos De uma experiência Não são os de outra experiência Deste um bom exemplo Por exemplo Roland Barth Barth Olha só Agora citaste um bom nome Citaste um bom nome Estás a ver Diz que o tempo passa quase sem existir Quando nos estamos a divertir E portanto Obviamente Caraças Estou a ser chata Eu sei Mas no caso de um cavalo Um cavalo é um cavalo Como é óbvio E conseguimos falar de animais Sendo Mas lá está A própria questão Dos animais Irracinais Irracinais Tem sido cada vez mais Desconstruída Uma própria bactéria Como diz António Damasio Num dos seus últimos Estás-me a ganhar situações 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 Estás-me a ganhar tudo aquilo que eu tenho Uma própria bactéria Também tem racionalidade No sentido Que tem de Segurar a sua própria Sobrevivência E também faz algumas escolhas Portanto Leio o livro Eu acho que consegui ler aquilo Porque é bastante simples Claro que tem de haver Uma superficialidade Da interpretação E da linguagem Para conseguirmos Comunicar uns com os outros Como é óbvio Até para tarefas normais Do cotidiano O que é que vais fazer Para o almoço O que é que é o almoço Para ti O que é que é o almoço Para mim Em princípio É-me ter comidas à boca Se todas as discussões Fossem discussões filosóficas É impraticável Essa discussão O que é que é o almoço Mas o que é que é o almoço O que é que é o almoço Mas eu percebo isso Mas repara O que há é uma espécie de Nós muitas vezes perguntamos O que é que queres comer Sim E alguém mais picuinhas Diz não Isso acaba por ser filosófico Aqui não são bem filósofos Mas picuinhas Na minha terra não se diz comer É almoço Comer é o verbo Este tipo de picuinhas Farsantes Estão a introduzir atrito Mas não deixa de ser interessante Eu gosto disso Gosto desse questionamento E acho que é assim que se evolui Sabes Se um cavalo continuar sempre A ser um cavalo Desde o início dos tempos Até agora Se não houver uma higienização Que eu vejo como evolução também Evolução não necessariamente positiva Mas uma transformação Ao longo dos tempos das coisas Isto era super desinteressante Farmácia ainda tinha uma letra a mais E perdíamos muito mais tempo A escrever merdas O teto e o teto Eu sei Dói Daquelas coisas Tu podes ser muito Muito contra Mas quer queiras quer não A língua vai para aí Acontece E é por isso que Incluímos sílabas É por isso que Palavras compostas Passam a ser uma Uma palavra Não és só tu que utilizas referências Antigas Gravador De VHS Até acho que Quando o homem inventa qualquer coisa Devia logo Deixar ter essa pretensão De ter duas ou três Ou mais palavras Não vale a pena Nós vamos reduzir Mas as pessoas ainda não conhecem Esse material E precisam de um nome Que seja mais autoexplicativo É tudo que tem a sua função Tudo que tem a sua pertinência Tudo é exemplificativo De qualquer coisa Mas eu gosto tanto De conversar contigo Que vou fazer Se calhar uma coisa Que não costumo fazer Que eu acho que um dia Devíamos tomar um café Porque eu sinto Que não estou rodeada De pessoas neste momento E também eu não provoco isso Com a minha persona social Que não tem essa vontade E capacidade De entrar em conversas Mais filosóficas Claramente que não estou Na bolha certa Mas gostava muito Tomar um café Quanto ia tomar esta conversa Sem estar toda a gente a ouvir Para poder falar Para mais Da minha necessidade Totalitarismo Aquilo que tu disseste É claro que Quando falamos É sempre uma escolha Uma das minhas formações É em física Há essa necessidade De Diante de algo Quase inabarcável De compor uma coisa É partes que eu perceba E de repente vou juntando E tenho aqui um universo E que tu não tocas nos átomos Quer dizer, tocas Mas não sentes Exatamente Eles existem na mesma Eu podia ter ido para aí Quando disseste Este quebra Quebra feitiços Eu também podia ir para o lado físico Existe Sim, sim Mas eu tenho que optar Eu tenho que optar Por uma versão Há muitas versões A concorrerem Para a minha língua Se eu optasse Pela versão física Nós realmente Não tocamos em nada O que há É uma repulsão eletrónica Isso é parte Certo A tua filha O teu namorado Tu nunca chegas a tocar em ninguém O que estás a sentir Quando sentes É repulsão eletrónica Porque não toca em nada Exatamente Chamas atração É repulsão na verdade Fisicamente falado Não estamos a sentir nada Porque nós somos feitos Todos da mesma coisa No fundo Se somos todos Compostos por matéria Tocamos em mais matéria Quer dizer Não sei Eu de física Não percebo Um caralho Apesar de ter um pai Que sempre me ensinou merdas Que eu não queria saber Nesse campo Eu tenho que ir jogar ténis Cinco minutos Estou a despachar-te E terminamos Aquelas perguntas Que eu tinha apontado Entretanto falámos Tudo Exceto Daquilo que eu tinha Programado Espero que tenhas gostado Mas agora para terminar Gostei bastante Juro-te A resposta longa Para tudo o que eu vou Perguntar agora Coisas que tenhas visto Coisas que tenhas visto Nos últimos tempos Pode ser comédia ou não Pessoas que tenhas visto Atuar ultimamente E stand-up Ou até pode ser outra coisa Não precisa ser necessariamente Stand-up Sugestões para futuras conversas Ok De pessoas? Se quiseres animais Eu vou esforçar-me Porque é que Pessoas são animais Amigo Estás a perceber ou não É a tua via Desconstruir Quero construir Um castelo de cartas E tu tipo Lobo mau Sopras Vai tudo Eu sou Eu sou a chamada Chata do caralho Então Uma coisa que eu tenho gostado Muito de ver E acho que A malta Esnova um bocado Trash TV Mas mais uma vez Eu acho que isso está Na ótica Da Estou a procurar aqui De um comediante Que adorei E que não me lembro Do nome dele Nuno Nuno Cabral Exatamente Comecemos por aqui O Nuno Cabral Foi um rapaz Com quem eu atuei A semana passada Acho que é ele Já falaste com ele É a conversa Que vai ser esta semana Ah, magnífico Gostei muito de falar com ele Caramba Isto sim Isto sim É a disrupção É uma reinterpretação Do que é Aquilo que as pessoas Acham que é Stand up Muitas pessoas dizem Tu és rapper Não és comediante Pá, que caraças É outro ritmo Mas é a mesma arte Não me fodam Pronto, esta fica a recomendação De um comediante Que eu vi a atuar E que gostei bastante Relativamente a uma coisa Que tenho visto recentemente E que é merda Mas que tenho gostado muito São as séries Da Netflix Casamento às cegas Não sei se estás a par Que é todo um Claro que não Claro que não Claro que não Que é um reality show Em que vários comediantes Comediantes Participantes Vão conhecendo uns aos outros E têm speed dates Entre várias pessoas Que não conhecem E que não se podem ver Constroem relações Sem se verem uns aos outros E que culminem Eventualmente Num pedido em casamento A pessoa aceita ou não aceita Sem ver a outra E depois quando se encontram ao vivo Podemos observar as reações E ver como é que A partir daí Eles constroem Uma nova relação A partir daquilo que já tinham E daquilo que agora têm Fisicamente E isso é muito Muito interessante De observar o comportamento Que tipo de pessoas É que se inscrevem Nessas Nessas experiências E a diferença cultural Porque existe o casamento Às cegas Brasil Existe o casamento Às cegas Japão Pá São diferenças culturais absurdas E que é um miminho Para ver Para mastigar E também para adormecer A ver Portanto fica aqui A minha recomendação Para quem se interessa mais Por este lado Lá está Observacional Humorístico Mas também filosófico Do comportamento humano Coisas que tenho ido ver Recentemente À data da gravação Deste podcast Vi o Nem a Ponta de um Mindinho Com a Raquel Tilo E com a Inés Aires Pereira Um projeto entre as duas Que mistura Improviso E também teatro Que foram elas próprias A escreverem a peça Uma técnica não inovadora Que é uma meta peça Elas apresentam em palco A própria construção Da criação Da peça É muito engraçado E fiquei tão satisfeita Como invejosa São de um talento Incrível Utilizam muito caralho Cona Muito vernáculo Não fossem as duas Ligadas também ao Porto Como é óbvio E é bom ver Pessoas em palco Com tanto talento E que ajudem a desconstruir A merda do mito Que as mulheres Não têm piada Nem que seja das pessoas Um bocadinho mais Mais tacanhas E que precisem de criar Etiquetas Para os outros À par disso também O sol da bomba Na fofinha Deixou-me de lágrimas Nos olhos Porque Senti quando que ia fazer nada Ela é realmente incrível E Um livro Que gostei muito de ler E que vem na onda desta Nossa conversa Filosófica É do Darren Brown Que é um mentalista E muitas aspas Naquilo que Naquilo que Possam pensar Sobre isso Mas que é um livro Que se chama Happy E que percorre Os conceitos De felicidade Ao longo dos tempos Nas várias correntes Filosóficas E é fixe Para contextualizarmos E também para fazermos A tal Desconstrução E montagem Do cavalo Que é a felicidade Para cada um de nós E portanto Fica à sugestão Espero que tenhas gostado Da conversa Joana Gostei Roberto Gostei mesmo E acho graça Que tenhas um podcast Com humoristas Mas que deseja conhecer A mente deles E não necessariamente A persona cómica Que também faz parte deles Enquanto pessoas Ou tirá-los para sítios Insuspeitos Aí é que eu vejo A mente humorista A trabalhar O que achaste A minha mente Mente bonita É Problemática Mas bonita Mas problemática Relativizar como tu Fazes também É prática comum Dos humoristas Estou a dizer É que me traz Problemas mentais É só isso Ninguém disse Que o humor é terapia Certo O humor não é o melhor remédio Adorei a nossa conversa Obrigada Obrigada Sinto que aprendi imenso Bora manter contato E agora desapareci Nunca mais falava contigo Tchau Tchau